É que não há um único outfit que se aproveite. Como é que eu vou para a rua agora? E aquelas compras que nós tínhamos fazer e que nunca chegámos a fazer? Tínhamos fazê-las agora. Não sei, Dianinha. E você sabe que eu considero ir às compras uma necessidade básica, fundamental até para a saúde mental, mas... Estou aqui com medo. Eu sou obrigada a devolver o dinheiro às revistas. Ai, mas fazemos tão bem um banho de loja, mamá. Se gastarmos um bocadinho mais, também não faz mal, pois não, Dianinha. Vamos fazer bem, mamá. Vamos fazer bem. Siga-me, siga-me que eu sou o caminho. Vá, destravar, 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 venha. Ah, dedo. Ai, adoro. Ai, que saudades, Dianinha. Às vezes que eu fui chamada pela sua professora para me dar os parabéns dessa voz cristalina que vai ser pai. Os copos... É só para lembrar que o casal que quer adotar a Clarinha vem cá à casa hoje. Eu me lembro de uma coisa dessas que a pessoa até fica transtornada. Olha, ainda bem que eu vou às compras, que assim destressa a cabeça destes problemas. Desculpa, mas vai aonde? Às compras? É preciso ter muito da lata. Tem piada? Eu assim, de repente, não me lembro de lhe ter pedido opinião. A culpa é sua. Dianinha? Sim. Se fizesse o seu trabalho, eu tinha roupa para vestir. Oh, Dianinha Manuela, tem ainda muita roupa para vestir. Ah, mas é da penúltima estação. Não, da penúltima, daquelas das penúltimas mesmo de... Ah! Parece que vi um fantasma. Piura! Ele está firme do fraco. Não é que ele estava a falar a sério quando ele disse que não ia sair aqui da porta? Pois claro que estava. Agora o Luísa tinha mesmo razão. E agora o que é que vamos fazer? Agora? Não sai ele, sai nos nossos. Vamos para as traseiras. Ai, nas traseiras? Vamos, querida, até nós temos que fazer isso aqui. Não sei outra vez. Mas como é que o Sr. Toarão sabia que nós estávamos aqui a... Muitos anos de experiência. Vamos lá ver uma coisa. Eu não vou ser refém na minha própria casa. Era o que faltava. Vamos, Dianinha. Você saia da frente. Eu já lhe disse que não tenho dinheiro. Eu já lhe disse que daqui não saio. Você me teimou, sabia? Você podia deixar-se disso. Você até tem tão bom ar. É filho de Caio. Sabe porquê que eu não chamei a polícia? Estive de pena. Sim. Ainda não é crime cobrar dívidas. Crime é não as pagar. Só cá faltava a defensora dos animais. Acabou-se, acabou-se. A papas ouça, não há. Estamos completamente encorriladas. Encorriladas? Isto é algum curral? Seja calada, não seja parva. Se formos a ver quanto é que a Dona Manoela deve, incluindo a minha pessoa, seria o resto da vida na prisão. Se formos contabilizar todas as horas que você não trabalha e dá bitaites, ui, fico sabendo que só me falta um quarto. E está à espera de quê? Que seja eu a limpar? Não, estou à espera que a sua nova hóspede se digna se ir de lá. Então vai lá digná-la. Isso bem precisa é ela. Olha, se você não quer ser tratada como a criada, é como que você saia da frente. Porque você não sabe do que é que nós somos capazes. Nós somos as de telhos, britos e... Olha, vou lhe dizer... Eu quantas vezes já disse que não quero que você fale com os estranhos. É por causa de pessoas como você que a Troika invadiu o nosso país. Isso. Isso. Tchau, tchau.